Pessoal, tive uma ideia sensacional Vou fabricar brinquedos feitos com sucatas E virar uma pequena empresária Pâmela, essa ideia é muito boa, hein? Além de ajudar a natureza, ainda vai render uma graninha extra Posso ser seu sócio? Que bom, Pâmela Agora não vou mais precisar ficar comprando brinquedos para você Agora me conta De onde você tirou essa ideia? Essa dica eu aprendi com a minha professora Lá na escola Durante as aulas dos jovens empreendedores primeiros passos Ela disse que temos que acreditar em nossos sonhos E fazer de tudo para transformá-los em realidade Bom, pessoal, vou ficando por aqui Porque não posso atrasar na reunião que tenho com o futuro comprador dos meus brinquedos Até mais, pessoal! Euersuppoli Procurei 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 Procure